Vocês lembram do caso de um jovem que morreu atropelado em Niterói ao sair de um bloco de carnaval? É, foi agora no carnaval, ele estava com o irmão, desapareceu, apareceu o corpo dele lá no meio da pista. Pois é, tudo indica que o que parecia apenas um acidente, na verdade, pode ter sido um crime, sim senhor. Um vídeo mostra que o rapaz foi empurrado e caiu na pista. Isso você só vê aqui no SBT Rio, tá? Ele foi empurrado antes de ser atingido pelo carro. Quem explica pra gente é Mônica Chagas. O rapaz que está no canteiro aguarda para atravessar a pista. De repente ele é empurrado por uma pessoa que aparece atrás dele. Quando a vítima cai na rua é atropelada por um carro. O suspeito ainda fica no canteiro por alguns minutos e não presta socorro, assim como o motorista do veículo que foge. As imagens foram flagradas por uma câmera de segurança de uma concessionária de carros na avenida Jansen de Melo, em Niterói. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro. É uma coisa, desculpa. A família de Deryn, o Eric Gonçalves, só teve acesso ao vídeo há dois meses. Antes disso, eles achavam que a morte do rapaz de 20 anos tinha sido acidental. De lá pra cá, passando aquele período, a gente está atordoada. Até a gente se pergunta sempre por quê, né? E quando tivemos essa notícia de que não foi uma mera fatalidade, a gente tem, assim, de noite tentado de todas as formas descobrir quem fez essa atrocidade. Deryn tinha ido a Niterói com o irmão para um bloco de carnaval, mas decidiu sair da festa de rua sozinho. Minutos depois, o irmão recebeu a notícia de que o técnico em segurança estava morto. Esse era o quarto do Deryn. Os pais decidiram retirar alguns móveis com a intenção de aliviar um pouco a dor. Mas ainda é muito difícil eles entrarem aqui, até porque ainda restam alguns objetos que ele tanto gostava, como esse casaco e os bonés que ele colecionava. Hoje, essa mãe, que tem outros dois filhos, vive à base de remédios. Há quase seis meses, ela pede ajuda para quem estava no local onde o caçula foi empurrado e que tenha visto o assassino de Deryn. O meu filho, eu sei que ele não volta mais, mas pelo menos eu sei que quem fez isso com ele não vai ficar impune. Eu não queria que o meu filho fosse só mais um número negativo. Muita coisa fica, você dar essa notícia hoje não consegue dar prosseguimento, então fica no esquecimento.